O calor deu uma trégua e o público lotou o Cepal da Vila Abajá. Os serviços começaram logo cedo com orientações médicas, aferição de pressão, teste de glicemia, feitos pelo SESC em parceria com o SENAC. As crianças se divertiam nos brinquedos e no Bibliosesc. Aqui tivemos várias oficinas lúdicas, recreativas e educacionais e também disponibilizando a todos do Balanço Geral do SESC dos bairros um acervo muito grande que atendeu com certeza desde a criança que está iniciando na leitura até o adulto. Atendimentos jurídicos e de estética também foram feitos por profissionais das faculdades FAM Padrão. E quem queria se refrescar ainda pôde visitar o estande do Tatico, que deu lanche e suco geladinho. Os bichinhos também receberam todo o cuidado da equipe do projeto Anjos Peludos nos bairros. Vários animais atendidos, vermifugados, receberam atendimento veterinário e também a divulgação sobre a castração, que é muito importante, a gente está sempre falando disso para a população. Dezenas de inscrições foram feitas para o projeto A Última Pedra. Muitas pessoas que sofrem com vício e têm um familiar também nessas condições, ela pode procurar nossa ajuda por meio do nosso telefone. É um tratamento gratuito, sem internação e sem medicação. Pais e filhos também receberam ajuda do programa Pai Presente para reconhecimento de paternidade. As pessoas não sabem ainda da simplicidade que é buscar o reconhecimento espontâneo da paternidade. Então, participar do Balanço Geral para o programa Pai Presente é sempre uma oportunidade especial de trazer essas informações para as pessoas. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás levou ao Balanço Geral nos bairros a confecção de passaportes do idoso e de pessoas com deficiência, além da carteira para autistas. É gratificante, no final de tudo, ver o resultado positivo que o cidadão pôde receber desse grande trabalho social que envolve muitas entidades, que levam benefícios para as pessoas. Documentos de identidade também estavam sendo feitos pela Polícia Civil. Foi um sucesso. Começamos aqui bem cedir um grande público, uma grande demanda. Atendemos todo mundo. E muitos brindes foram distribuídos pela Barão Alimentos. A gente faz brincadeiras no palco, né, dinâmica de palco, o pessoal brinca, dança, pula, diverte. Dá um kit para quem dançou melhor, para quem brincou melhor, para quem participou mais. É claro que um evento tão grande assim precisa de segurança. Estamos aí para apresentar sempre o nosso melhor, né, para os nossos clientes, né, abrir também muitas vagas para a população, porque a gente sabe que tem essa necessidade. A festa foi animada por Hugo e Raí. Mário Itizio Matheus Camilo Breno Ferreira E a música gospel de David Paniago Na hora do sorteio dos três grandes prêmios, muita ansiedade. E quem levou a bolsa de estudos integral das faculdades fã padrão foi a Eusilane, que sonhava em cursar enfermagem. De dois anos para cá eu decidi fazer enfermagem. E nunca tinha feito antes que eu não tinha condição de pagar? Isso. Agora vai realizar o sonho? Agora eu vou realizar. Foi maravilhoso, nossa equipe atendeu muito bem as pessoas que estiveram nos nossos espaços, espaço da beleza, fizemos todo o serviço, corte cabelo, feminino, masculino, vários outros serviços. Depois foi a vez do presentão da construção do irmão Soares. E a dona Sônia não cabia em si de felicidade. Muito feliz, bastante. Imaginava que ia levar esse presentão para cá? Ah, eu queria muito, né? Eu vim torcendo bastante. A felicidade é muito grande, né? Está com a família do irmão Soares aqui, a família Record e fazendo famílias felizes durante o ano, né? O último sorteio foi de um ano de compras grátis em qualquer uma das lojas da rede de supermercado Satico. E emocionou a todos. O ganhador foi o Ananias, que há um ano enfrenta uma luta contra um câncer. A renda de pedreiro já estava apertada. O prêmio veio em um ótimo momento. Deus foi maior, né? E eu ganhei, graças a Deus. Estava precisando? Precisando demais. Demais. O que está na situação em casa? É, está pesado, mas Deus é maior, está dando para levar. Mas com a ajuda dessa, vai ser melhor ainda. A gente ficou muito feliz com mais um sorteio aí de um ano de supermercado grátis. Então, mais uma família que vai poder passar o ano aí com tranquilidade, com a dispensa abastecida, né? Então, mais uma família que vai poder passar, né? Legenda Adriana Zanotto